Muita gente já me pergunta aí, muita gente chega pra mim e pergunta assim, porra Monte Cristo, eu acredito que com os plugins da FL Studio eu não consigo fazer nada, porque eu não consigo comprar aquele plugin, tipo, não tenho dinheiro pra comprar o Omni Sphere, mano, não se limita a isso não, mano. Tem várias, velho, eu produzi um CD inteiro, vocês podem até pesquisar no Spotify depois, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu produzi um CD inteiro usando apenas plugins nativos como o Timbre, tá ligado? Do FL Studio, mano, então, tipo, foi tudo do FL Studio, eu não comprei nada, mano, sem plugin externo, tá ligado? Eu só usei os plugins do FL Studio nesse CD que eu produzi, que tá no Spotify pra quem quiser ver, ó. Deixa eu ver aqui, eu produzi todos os beats, tá ligado? Da Psicose Rap. Deixa eu ver já já, eu vou compartilhar a tela aqui pra vocês, pra vocês pegarem a visão que isso é possível. Eu fiz isso por dois anos na minha vida, mano. Dois anos não, porra, que dois anos, mano. Eu fiz isso por quatro anos, tá ligado? Produzindo música, mano. Só usando os plugins da máquina, mano, que já vinha junto, porque primeiro que eu não sabia instalar os plugins gringos, tá ligado, mano? Então eu falava, porra, vou usar o que eu tenho aqui, tá ligado? E pra você que é um beatmaker, mano, você que é um beatmaker, que quer ser um beatmaker grande, tá ligado? Você não pode se limitar a esses bagulhos, mano. De você, ah, eu não vou produzir porque eu não tenho grana pra comprar plugin gringo, cara. O uso que você tem, mano. Eu produzi cada coisa legal aqui, eu me orgulho muito dessas produções, eu fiz há dois anos atrás, tá ligado? E, cara, não se limita, mano. Usa isso como inspiração e corre atrás, tá ligado? Que é possível, tá ligado? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, pra quem quiser, ó. Esse, eu tava ouvindo os Beatles, mas enfim. Deixa eu deixar essa atividade aqui do lado. Tá, beleza. Esse é o álbum dessa banda, eu era dessa banda anteriormente, o álbum é de 2016, e eu produzi todos os negócios aqui, todos os beats, né, desse CD, no FL Studio. E, além disso, cara, eu produzi com os plugins nativos. Então, se vocês quiserem escutar no Spotify, tá aí, certo? E aí